Bom dia, primeiro ano. Hoje é segunda-feira, dia 20 do 7 de 2020. Nós estamos na página 86 e temos o título lá, um convidado especial. Olha lá, um convidado especial. A tia vai ler para vocês aqui. Olha, você já percebeu? Você já recebeu um convite? De quem? Para quê? Geralmente, que informações encontramos em qualquer tipo de convite? Então, no convite, você já recebeu convite? Com certeza, né? Convite de quê? De aniversário. Geralmente, você recebe convitinho de aniversário, né? Nós temos que encontrar nesse convite informações, né? E quais são essas informações que nós encontramos no convite? O convite é um tipo de um texto, né? E ele tem características próprias, né? No convite, a gente tem que ter quem que está convidando, né? Quem é o convidado, o local, o horário do evento, né? O dia, né? São características próprias de um convite. Se faltar qualquer um desses detalhes, a gente fica sem informação, né? Correta, tá? Então, vamos ver. De olho no texto, acompanhe a leitura, né? Façam a leitura silenciosa, vou ser sozinho desse convite, tá? Façam a leitura, olha lá. Espero que você fez a leitura. Então, agora a tia vai ler, vocês vão acompanhar. Bianca, convido você para a minha festa de aniversário. Dia 9 de novembro, horário, 17 horas. Local, Rua das Cerejeiras, 64, Jardim das Flores. Espero você, Francisco. Então, vocês viram que esse texto, né? O convite é um texto curto, pequeno, né? Com várias informações, tudo que precisa para um convite, né? Quem é o convidado é a Bianca, né? Para quem que ela mandou o convite, né? A convidada é a Bianca. Mas quem mandou o convite para a Bianca? O Francisco, né? Qual é o evento que vai ter? Festa de aniversário dele, né? Então, tem o dia, o horário, o local, né? Certo? Então, olha aqui. As características é de um convite. É um texto curtinho, com toda a informação necessária, tá? Então, vamos lá. Trocar ideias. Quando usamos esse tipo de texto? Quando que a gente usa esse tipo de texto? É para convidar uma pessoa, né? Para um evento de aniversário, de casamento, de uma festa do pijama, convidando um amigo para vir dormir na tua casa, ou convidando um amigo para você, para vir brincar com você, né? Tem vários tipos de convite, né? Os eventos que você pode estar convidando um amigo seu, tá? Dois. Que informações são necessárias em um convite? A tia já falou. Tem informações super necessárias. Não pode faltar nenhum daqueles lá. O dia, a hora, o local, o evento, que festa que vai ser, certo? Né? Quem está convidando, para quem, tá? Então, vamos ver. Atividade 1. Qual é o nome da pessoa convidada? Vamos lá no convite. Quem que está sendo convidada? A Bianca. Então, você vai escrever aqui, Bianca. Quais são o dia e o horário da festa? Então, vamos lá ver o dia e o horário. Dia, 9 de novembro, horário, 17 horas. Então, você vai escrever aqui, ó. Dia, né? E o horário, certo? 3. Qual é o nome do aniversariante? Quem que está fazendo o aniversário que convidou a Bianca? O Francisco. Então, você vai pôr aqui, Francisco, tá? Agora, nós vamos fazer uma produção de texto, né? Que um convite a ser enviado a um funcionário da escola que será entrevistado. Esse funcionário da escola, a tia já escolheu, o tio Edgar. Nós vamos escrever um convite para o tio Edgar. Então, ó. Primeiro, separa as informações que não podem faltar no convite. O que não pode faltar no convite? Pra quem é convite, o dia, a hora e o local, né? A finalidade do evento. Sabe aqui que nós vamos convidar ele? Pra uma entrevista, né? Pra uma entrevista. Então, vamos lá. Para quem será enviado, né? Que é o coedigar, nome do lugar, o local, a hora e o evento. Qual é a turma que está convidando, que é o primeiro ano a? Depois, a professora fará o registro e combinar a entrega ao convidado. Então, nós vamos produzir um texto. A tia vai falar pra vocês. Vocês vão escrever aí numa folha de papel, tá? Ou no teu caderninho de tarefa, não tem problema. A tia vai falando e você vai escrever aí. E depois você vai tirar uma foto e vai mandar pra tia, tá bom? Então, vamos lá, ó. A tia vai ditar pra vocês o convidinho. Pra quem que nós vamos dar mesmo o convidinho? Pro tio Edgar. Então, vamos lá. Numa folha nova, você vai escrever pra tia. E-di-gar. É o E, a letra D, não tem vogal. E o G-A-R. Edgar. Turamos espaço, aí você vai escrever. Convidamos o tio para uma entrevista sobre a história da nossa escola. Lá, isto. Então, aí nós colocamos o quê? Pra quem é o convite? O tio Edgar. Qual é o assunto do convite? Convidar ele pra uma entrevista sobre a história da nossa escola. Então, vamos lá. Mas tá faltando. Tá faltando o dia, o horário e o local. Então, vamos lá. Polo espaço, dia. 21 do sete. Coloque aí, 21 do sete. Horário. Oito horas. Local. Na escola. Então, ficou assim. Dia, 21 do sete. Na outra linha. Horário. A palavra horário começa com H. Horário. Oito horas. Na outra linha. Local. Na escola. Polo espaço. Contamos com a sua colaboração. Tá faltando agora o que, quem mandou o convite. Quem que tá mandando o convite? O primeiro ano A. Então, você dá polo espaço e escreve primeiro ano A. Certo? Então, você registra. Depois, você manda essa foto pra mim também. Tá bom? E aí, agora, a tia vai mandar esse convite. Né? Por tio Edgar. Amanhã, você vai assistir a entrevista. Tia vai gravar a entrevista com ele. E vai, através da entrevista, nós vamos fazer as atividades da apostila. Tá bom? Então, você não esquece de assistir a entrevista também. Que aí, nós vamos fazer a atividade da página. Vai depender dessa entrevista. Pra você fazer a atividade da página 90. Tá bom? Isso. Um abraço. E até a próxima. Beijos.